Vamos de música? Choque nas pepeca, pai Essa é bombada em Salvador, hein? Esse cara, essa é foda! Põe! Brrra! Brrra! Chegou! Ê, 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 ê Chegou! Essa é fácil! Essa é fácil! Ó a letra, ó! Ó a letra, ó! É dezembro, chegou o Natal As novinhas carindo o presente Papai Noel batendo com seu saco Fazendo a vontade dessa gente O pisca-pisca caiu Em cima do brinquedinho dela Papai Noel tá batendo com o sapo Que tá dando choque em cima Vai dar choque, 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 choque Dá choque, 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 choque Choque nas pepeca! Dá choque, 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 choque Choque nas pepeca! Dá choque, choque, choque Dá choque, vai! Dá choque, vai! Vai, Papai Noel! Vai, Papai Noel! GG, ripas! Brrr, brrr Choque nas pepeca! Dá choque, 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 choque Choque nas pepeca! Viola, 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 viola A ideia é assim, ó É Natal, negão É Natal E é choque nas pepeca da novinha Assim, ó É dezembro, chegou o Natal As novinhas querendo o presente Papai Noel batendo com o seu sapo O pisca, 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 caiu Ensecima do brinquedinho dela Papai Noel tá batendo O puketa, o que, tá, o que, tá, o que, tá Brrrrr Choque nas pepeca! Vai batendo, vai batendo, vai Vai, Paulinha, vai, Paulinha, vai, Paulinha Choque nas pepeca! Dá choque, 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 choque Dá choque, vai! Desce, 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 bota a mão na cabeça, bota, bota, bota Choque nas bebeiras, choque, 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 choque Choque nas bebeiras, viola, viola, viola Entendeu, Papai Noel? Entendeu, Papai Noel? É Natal, boa, e as novinhas querem presente Aí Papai Noel, vem com seu saco, balançando o saco, balançando o saco O pisca-pisca caiu no bonequinho da novinha, assim ó É dezembro, chegou o Natal, cadê as novinhas? Cadê as novinhas? Cadê as novinhas do Armazém Avenida? O pisca-pisca caiu Vai, porque tá, 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 porque tá Por a granada, paiinho Choque na pepeca Na choque, choque, choque Choque na pepeca Na choque, choque Bate no saco na pepeca Assim, ó Bate no saco na pepeca Agora bate o saco Bate gostosa a pepeca No chão, no chão Vai batendo, vai batendo Vai batendo Bate gostosa a pepeca No chão Bate gostosa Bate gostosa a pepeca No chão Bate gostosa a pepeca Vai batendo, vai batendo Vai batendo Bate gostosa a pepeca No chão, bate gostosa a pepeca Um, dois Joga no chão Da choque Da choque, da choque Vai chocado, vai chocado Vai ch fasto Dogs Ma Choque, choque, choque Choque, choque gespec Da choque, choque Éee Na choque Choque da Pepeca Soque da Pepec Na choque, choque, choque Choque, choque, choque Choque das Pepec Segura a viola, segura a viola aí, viola. Ó, essa onda dos homens tá pegando as novinhas e não botar pra dar choque nas pepecas, ele é fraco. Se o homem não botar a novinha pra dar choque nas pepecas, ele não é de nada. As novinhas podem sentir o choque assim, ó. É dezembro, chegou o Natal, as novinhas querem o presente. Tá gravando, tá gravando. O pisca-pisca caiu, esse manubre agora vai no chão. Vá, o quê, 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 o quê? Choque nas pepecas! Queda! Choque nas pepecas! Negona, negona! Choque nas pepecas! Negona, choque, 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 isso é sucesso em Salvador, vai! Aracaju! Vai, Negona, vai, Negona, vai, Negona! Choque nas pepecas! Choque nas pepecas! Negona, choque, batendo com o saco na pepeca! Vá, vá, vá! Batendo o saco na pepeca! Agora bate o saco, vai! Ou bate a pepeca no chão, vai, 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 Robertinha, vai, 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 vai! Ou batendo aqui, saque! Vá, vou! Vai batendo, vai batendo no chão, ou bate o doce a pepeca no chão! Um, dois, joga no chão! Eita, choque! Da choque! Da choque! Choque nas pepecas! Vai chocando, vai chocando, vai chocando, vai, vai! Choque nas pepecas! Eita, choque, choque! Choque, choque! Choque nas pepecas! Eita, choque, choque, choque! Choque nas pepecas! Eita, choque, na choque, na choque! Choque nas pepecas! Vai chocando, vai chocando, vai, chocando, vai, chocando! Choque nas pepecas! Eita, choque, 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 choque! Choque nas pepecas! Suinga, pai! Suinga, pai! Oh, oh! Isso é o choque, paião! Não é princesa, muito menos sinderela e tal Senta aqui e bate no útero É agora, é agora, é agora, é agora Bate na goela, bate na goela Bota na goela, bota na goela Bota na goela, bota aqui, bota aqui, bota Bota na goela, bota na goela, bota na goela Baixinho, baixinho Eu agora sou muriçoca da favela Eu sou a muriçoca da favela Negona, negona Eu sou a muriçoca da favela Alô, Eldé Eu sou a muriçoca Paulinho, vem Fica de você e nela Fica de você e nela Pica de você Indela Mica de você Idela Oi, fica de você Idela Oi, fica de você Idela Fica de você Idela Ai, Negona Ai, Negona Ai, Negona A Pica de você Adela profitable Baixinho Baixinho Amor e soca da favela não é de perdoar Amor e soca da favela não é de perdoar Fica até lixar, fica até... Vai, 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 vai Fica até lixar Fica até lixar, fica até lixar Eu disse fica bem chá, fica bem chá, fica bem chá Vai picando, vai, 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 vai Oi, fica bem chá, fica bem chá, fica bem chá Oi, fica bem chá, fica bem chá Segura aí mesmo, segura aí mesmo, segura aí mesmo Você não é princesa, muito menos que eu Você tá que bate no útero 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 Toca na vó, baixinho, baixinho, baixinho Eu sou a Muriçó, eu sou chikungunha Prazer, febre amarela Muriçóca da favela É pica de você e dela É pica de você e dela Pica de você, pica de você, pica de você Vai mamãe, pica de você e dela Pica de você e dela Pica de você e dela Eita, vai negona, vai Pica de você e dela Pica de você e dela Vai negona, vai negona Vai novinha, vai novinha Pica de você e dela Pica de você e dela Pica de você e dela Baixinho, baixinho A Muriçóca da favela Não é de perdo A Muriçóca da favela Não é de perdo A Muriçóca da favela Não é de perdo A Muriçó é pica até em chá Pá, pá, pá Vai pica até em chá Pica até em... Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tá daquele jeito Brrrr Mototaxi, pete mão GG, rifas Jeanzinho e Patinho, rifas Arlan, rifas Diego, rifas DA, rifas Brrrr Isaac, panou Mas é três horas da manhã Tô de voyager na pista 23 a 67 Eu tô passando É três horas da manhã Com ele não tem conversa Passou com a bunda empinada Aí eu sequestro O Bença sequestra O Bença sequestra Vai, 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 vai Sequestra, sequestra O cara sequestra O cara sequestra O cara sequestra 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 Eita, Negola Eita, Negola Opa lá, Júnior Opa lá, Júnior Opa lá, Júnior O cara sequestra O cara Viola, viola, viola Viola, viola Sequestra Sequestra Esse é do cara Que pega a Negola no paredão E sequestra pro cativeiro Sequestra lá na pepeca Vai sequestrando Vai sequestrando Assim, ó É três horas da manhã Tô de voyager na pista De três sessenta e sete Ah, eu tô passando É três horas da manhã Que posição é essa, mãe? Passou com a bunda empinada Ah, o cara sequestra Ah, o cara sequestra 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 O cara sequestra Sequestra O cara sequestra, o cara viola, viola, viola Aí o cara, o vagabundo nato, ostenta de ouro, corrente de ouro Dinheiro no bolso, daquele jeitão, tá ligado, negão? E aí vai sequestrando, vai sequestrando, 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 sequestrando Juliette Havaiana, relógio, cordão de ouro, seu perfume é importado Juliette Havaiana, relógio, cordão de ouro, seu perfume é importado O cara que ostenta, o cara que pode, o cara que manda, o cara é um, dois, vai sequestrando Ah, 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 o brinca sequestra, o cara sequestra, sequestra, sequestra Eu sequestro mesmo, sequestra, sequestra, sequestra Tchau galera, tchau Aracaju Sequestra, sequestra Sequestra O cara sequestra O cara sequestra O cara sequestra Viola, viola, viola Tchau Aracaju Tchau Aracaju Armazém Avenida Isaac O Elito Tamo junto Mas é três horas da manhã Tô de voyage na pista 2367 Ah, 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 ah Sequestrar! 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 O cara sequestra! Viola, viola, swinga, swinga, swinga! Puxa! Puxa! Choque nas pepecas Música do verão Olha o saco do Papai Noel Só batendo nas pepecas É dezembro e chegou o Natal As novinhas querendo o presente Papai Noel balançando o seu saco Fazendo o Marquinho Isso dá clipe Isso dá clipe Papai Noel tá batendo Dá choque Dá choque Dá choque Música do verão Dá choque Dá choque Dá choque Vai negona vai Vai negona vai Vai negona vai Vai negona vai É da choque 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 Batendo na pepeca É dezembro, chegou o Natal As novinhas querendo um presente Papai Noel balançando no seu saco Fazendo a vontade O pisca pisca caiu Esse mal no brinquedo Você é o Papai Noel? Um, duas, um, duas Eita, choque Vai chocando, vai chocando, vai chocando Um, duas, segundo, zero Tá choque, choque, choque Tá choque, 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 choque Vai, a bolinha vai, a bolinha vai Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vai, vai, vai Vai batendo, vai Vai batendo, vai Eita, choque, choque, choque Tá choque Batendo o saco na pepeca Batendo o saco na pepeca Bate o saco na pepeca Bate gostosa Bate a pepeca Bate gostosa a pepeca Bate a pepeca Bate gostosa a pepeca Um, dois, vai bater, não vai, vai bater, não vai, vai bater, não vai, vai bater, não vai, vai Um salve pra galera do Tancredo, o Huracão Choc, choque, 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 choque Viola, 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 Viola Tá ligado né Papai Noel? Os Papai Noel dá parada aí, só bater no saco Bate o saco, bate o saco, na pepeca, pepequinha Bate o saco, na pepeca, na pepeca, pepequinha, pepequinha É dezembro, chegou o Natal, as novinhas querendo um presente GG, Rifa, YouTube, tamo junto pai, tamo junto pai Isso é o choque, pai, porque tá dando pá, pá, tá choque, vai, tá choque, vai Choque nas pepeca, brrrr, choque nas pepeca Tá choque, 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 choque Tá choque nas pepeca, pepão, pá, 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 tá choque, tá choque Tá choque nas pepeca, tá choque, 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 choque Suíga, pai, suíga, negão Não tem coragem Que parada é essa, negão? É domingo de manhã Só brilho na chandela, eu não vai descansar O final de linha tá lotado Onde vai, tem balada, vai ter parede Pega o copo, prepara a tequila Onde se pode, tem cabelo, vai, tá choque, vai, tá choque Sarrar, 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 s Vai legal, vai, vai legal, vai Vai Paulinha, vai Paulinha, vai Paulinha Vai, pulsa, 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 pulsa Partiu Essa é daquele jeito, essa é paredão Essa é esquema paredão, negão É esquema paredão Essa é esquema paredão Golzinho treme em terra Braço paredão Arlão paredão Cato paredão Assim, ó É domingo de manhã Só o prêmio da janela O final de linha tá lotado Vai com salada, vai até paredão Pega o copo, prepara a tequila O esquema de cá Embraza, embraza, embraza Eu quis sara, 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 sara Agora sarra, agora sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra da cabeça É domingo de manhã O final de linha tá loucado O copo é garante, o lago de rodigada O copo é garante, o rago de rodigada Sarra, sarra, sarra do chão Aumenta o som Aumenta o som E aumenta o som Vou te escutar de paredão Nas novinhas vão Aumenta o som Vou te escutar de paredão Nas novinhas vão Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra O dedinho da maloca Faça o dedinho da maloca Faça o dedinho da maloca Sarra, sarra Sarra, sarra Sarra, sarra Eu disse sarra Sarra, sarra O dedinho Joga o dedinho pra cima O dedinho da pistola Sarra, sarra Sarra, sarra Sarra, sarra Segura baixinho Baixinho O dedinho da pistola O dedinho do maloca O dedinho da pistola Vai O dedinho Com o dedinho vai Com o dedinho vai Com o dedinho vai Com o dedinho vai O dedinho da pistola Vai O dedinho do maloca Maloqueiro asado, maloqueiro nada É domingo de manhã, sol gritou na janela O final de mim está lotado E vai de balada, vai de quarentena E vai de balada, vai de quarentena E vai de balada, vai de quarentena E vai de quarentena E vai de quarentena Sarra no chão, sarra no chão Sarra no chão, sarra no chão Sarra no chão Vá no loqueiro, vá no loqueiro, vá no loqueiro, vá no loqueiro assado Sarra no chão, sarra no chão, suiga pai Suiga pai O choque, o choque, o choque Sarra no chão Isso é o choque pai